Olá, leitores! Tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje tem um comentário de este cara aqui, o Hans Kelsen. Gostei muito desse autor, quem recebeu da Contra Corrente. Então, muito obrigado, editora. E vocês estão sempre acompanhando, porque o canal está crescendo, recebendo livros. Então, aqui, Hans Kelsen, a teoria do estado de Dante Alighieri. Muito interessante. Já vou fazer alguns comentários iniciais, aí depois a gente faz a introdução e começa os comentários mesmo, que é o nosso procedimento. Então, muito bem. Por quê? O Hans Kelsen é um clássico, ele é do direito, tem um material muito bom. Já recebemos alguns livros da Contra Corrente. E eu já começo comentando que, na questão de... E essa edição ficou muito boa nesse sentido, eu vou comentar já inicialmente aqui. Que eles têm um material muito bom, um espaçamento, página amarela. É bonito a cor, a capa. Então, nessa questão de produtos, eles entregam material muito bom. Todos que a gente recebeu até agora e também se renovou para 2023. Então, muito obrigado ao apoio da editora e vocês que estão acompanhando. O canal cresceu, tem a nossa oportunidade. Esse diferencial do canal, né? Esse diferencial que eu realmente leio o livro e tento desenvolver o máximo de conteúdo. Então, por que esse aqui é muito bom também? Além do Folha Amarela, que brilha menos, o espaçamento. As notas, até abri aqui, as notas estão na própria página no final. Então, eu acho que, querendo ou não, é um livro acadêmico, é de estudo. Se você gostar do tema, você vai conseguir ler, porque o Hans Kels escreve muito bem, é tranquilo. Mas se você não gostar, vai falar, ok, não é. Se bem que, simplesmente, você clicou, provavelmente você quer saber um desses itens. Mas, em essência, é um livro acadêmico, tem conclusões, tem a tese. Então, se você está lendo essa ideia de estudo, é muito mais rápido você já consultar aqui no final, já marcar se você quer saber ou não. E, particularmente, aqui depois eu vou utilizar a página que eu escolhi. ele tem, aí eu achei muito top isso aqui, não é todos que fazem, tem a citação, né, e tem a tradução. Ou, às vezes, põe a citação, né, em latim, porque é o livro que ele escreveu e tal, e aí tem a tradução. Então, eu achei isso muito top, muito interessante. E tem as notas de rodapé aqui, eu achei isso um grande diferencial, que não é todos que colocam essa quantidade da tradução e tal. Então, eu achei um capricho, valeu muito a pena. A leitura eu gostei muito, mas, assim, eu gostei muito, é cinco estrelas ou muito perto de cinco estrelas. Só que eu esperava um pouco mais de conclusões gerais. Tem conclusões gerais, tem bastante coisa do Dante Ligueri, mas, assim, eu não gostei muito do tema. Da após a leitura eu falei, ah, ok, eu entendi porque as pessoas gostam muito. Quem vai gostar desse tema vai ler, vai ser muito divertido, vai ser muito útil pro seu estudo e tal. Mas eu, particularmente, não gostei tanto, assim, quanto eu gostaria. Mas o livro é muito bom e tem passagens muito tops, assim, de cinco estrelas, seis estrelas. A divisão dos capítulos é bem interessante, é fácil de ler, de você usar para o estudo. Então, depois da introdução do canal, eu começo com os comentários. Então, como sempre, eu pedi aqui no começo pra você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, tem os links de compra aqui na descrição, quando eu uso o link. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas. Você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também pra você participar aqui dos comentários. É muito importante. Motiva, certo? Quando você participa, incentiva que eu leio. Eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também pro YouTube entender que o vídeo é relevante e ele espalhar mais. Então, quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí. O YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos. Todo canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores. E quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados. Então, eu fico com o vídeo pra você explorar. Muito bem, então, feita a nossa introdução. Vamos um pouco mais à discussão da obra, então. A obra tem 180 páginas, ok? Tem os capítulos fáceis de ler e entender. E aí ele vai falando assim, olha... Ele começa um pouco falando da Itália. O pessoal gosta muito da Itália. Não sei por quê. Eu lembro na faculdade... Eu acho que essa matéria também eu não gostei muito. Eu achei que ia ter muita coisa. Porque os primeiros páginas estão falando de como é a história da Itália. Claro, pra você entender a jogada, a Itália, ela demorou pra virar um país, né? Tinha lá as cidades independentes, elas têm muito comércio, elas tinham culturas diferentes, questão de moeda. Então, assim, tem uma grande listagem de itens. E por algum motivo, eu não sei se... Porque na faculdade eu já não gostava, já não gostei tanto assim. Os livros são muito detalhados, devem ter muito documento. Porque do que eu li, que eu já passei por alguns outros motivos, claro, tem a ideia de Roma também, mas, assim, é bem pra trás, mas eu tô no sentido que quando o pessoal vai escrever, eles têm tal pessoa, passou em tal lugar, fez tal coisa, e é difícil eu ver uma passagem falando, ah, a gente só tem esse livro, ou só tem esse item. Tem muitos autores, muitas pessoas. Então, é um tema muito rico se você quiser estudar. Então, tem algumas conclusões gerais, alguns funcionamentos. Mas aí é o primeiro, ou no máximo o segundo capítulo, umas 20 páginas e tal. Mas, assim, é muito fácil de ler, bem escrito. Só que eu já não gostei muito. Eu falei, nossa, será que vai ter toda essa intensidade? Mas erradamente acabou. Aí já começou uma outra parte, muito top, muito interessante, que ele tava falando, legal, como que o Dante escreveu lá, né, o Divina Comédia, eu ainda não li, eu fiz algum... Enfim, eu tenho o livro, eu fiz uma rápida leitura, assim, uma parte. Ah, nem nem vou pegar ele ali. Eu vou colocar essa minha edição do livro, da Editora 34, aqui na descrição pra vocês. Aqui, acho que ele não citou o Maquiavel, ou não me fugiu agora. Acho que não, porque senão já eu teria lembrado. Mas o Maquiavel é super importante também, você tem que ler. Então, ele citou aqui o Santo Agostinho e o Aristóteles, que é a... Porque ele está resgatando a ideia do papel da... Uma chama, da igreja, o seu funcionamento, se a igreja pode ter terras ou não, como ela funciona, algumas outras teorias. Eu entendi a teoria, o mapeamento, mas eu acho que se eu tivesse inserido... Dá pra você ser o primeiro livro que você lê, porque ele tem começo, meio e fim, ok? Com tranquilidade. Mas, talvez algum outro livro que possa dar uma introdução, um mapeamento. Eu acho que faltou algumas coisas. Eu falei, legal, deu pra entender, porque ele foi preciso. Ele faz muito isso. Fala, ó, eu tô apresentando tal ideia. E aqui tá uma explicação do que é essa ideia, esse conceito. Falei, ó, toque. Ajudou muito. Só que eu acho que ainda eu estava um pouco solto, faltou algumas outras coisas. Eu acabei puxando. Eu iria puxar as conclusões pra algumas outras direções e acho que não é o que ele quer aqui, né? Ele tá citando algumas outras coisas. Mas, enfim, isso aí é normal, porque eu leio livros de áreas diferentes, a gente vai mapeando. Só que é uma situação inerente, né? Se eu fosse um canal focado de um item só, daria com maior qualidade todas as descrições, porque eu daria um tema só. Eu faço nos meus artigos, né? Um tema só de cada vez ou sempre puxando pra área da educação, né? A maior parte das minhas publicações, né? Dos meus artigos e tal. Então, eu acho que, de modo geral, é isso. Ele também comenta, até anotei a página aqui, que o Dante vai analisar, são livros grandes que ele tá analisando, que às vezes tem uma passagem que ele fala que é a favor do A e depois na outra ele é a favor do B. Então, tem autores que defendem, olha, o Dante é a favor do A e tem autores que falam que o Dante é a favor do B. Dos quatro, cinco itens gerais que ele citou aqui, já vou citar um deles. Ó, um deles é aquela teoria das duas espadas, se a igreja pode ter propriedade, qual vai ser o poder temporal da igreja, do Papa, do Império, se é o Império do mundo todo, então, da cristandade, então, tem algumas discussões. Me lembrou um pouco, falei, nossa, eu não tenho de cor aqui que não é o meu foco, mas, que eu já comentei nos dois vídeos, quando aparece esse item, que é religião, é o item mais extenso que eu encontrei até agora, com muitos caminhos. Então, eu falei, nossa, ele tá citando coisas aqui que eu sei que eu já tenho uma pequena quantidade de material, mas quem for do foco aqui vai conseguir escrever com grande qualidade e facilidade. Falar, ah, citou coisas de religião e tal, e aí, o papel daí da igreja, na sociedade, um pouco do feudalismo também. Sempre muito fácil de ler, são capítulos, capítulos, é, são capítulos e também os parágrafos, você lê e fala, ah, esse parágrafo é tal coisa, anotei aqui do lado, anotei aqui, ah, esse aqui é três estrelas, esse aqui é cinco, e com facilidade ele fluiu muito rápido e, como eu falei, tem essa ideia da, é, da tradução, né, do funcionamento e tudo mais. Deixa eu pegar aqui uma passagem pra gente fazer umas análises. Então, como sempre, não sei quantos vão ficar no corte final do vídeo, mas eu vou fazer algumas passagens pra vocês. Então, aqui, eu vou pegar o exemplo, ah, sim, tem um livro que chama Jogos e Homens que a gente tem a resenha, que a gente também recebeu da editora, que eu vou colocar aqui no card de inscrição lá, tem uma passagem que aí eu fico resgatando, que é o quê? Ele é um cara, ele é muito top, né, ele tem várias professores de uma faculdade, super top, isso não é um lugar da França, e ele tá analisando essa parte de cultura, o papel dos jogos, da formação do imaginário, lá das primeiras sociedades, como o jogo transmite valores da cultura ou itens da cultura pras crianças e os homens, as pessoas, né, mulheres, todo mundo aprender o funcionamento de várias coisas e conviver bem. Enfim, ele tá discutindo isso, e aí tem um pedaço, ela tava falando, nossa, esse pedaço é meio nada a ver. E aí ele fala, esse pedaço que eu acabei de escrever, você pode observar que são símbolos e análises meio nada a ver, quase forçado, assim, tal, uma intensidade, e aí tem um outro pedaço que ele fala, esse aqui é o que é mais provável, nossa, é verdade, eu concordo com ele. Então, eu gosto de resgatar, que é o quê? Eu acho que é o único livro que eu li, que ele citou, tem símbolos que não tem nada a ver, são muito fracos, mas de um jeito diferente do que, assim, olha, eu acho que essa teoria está com menos, está com menor quantidade ou com menor grupo de intelectuais, pesquisadores que estão definindo essa ideia, por esses motivos. Não foi assim que ele escreveu. Ele, sem ser, vamos dizer assim, deselegante, ele tentou evidenciar, percebe que esses símbolos, mesmo que dê pra encaixar, não é muito efetivo, então é muito interessante, não é, assim, interessante se utilizar. E esse é muito mais palpável, mesmo esse, aí começa assim, os mais prováveis, um pouco menos esse aqui, pouco provável, mas você vê que, ok, dá pra encaixar diferente dos outros. Então, achei muito interessante, eu comento. Aí aconteceu isso nessa página, 70 e 71. Vamos lá na 70 e 71 pra eu fazer esse comentário aqui. Por que que eu lembrei disso? Porque na 70 e na 71, justamente, aí aqui não estava, mas mais à frente, quando o Hans Kelsey fala que o Dante tem essa própria característica do texto de ser, não na dúvida, mas talvez não fechar ou alguma passagem, ou pule o ser muito longo. O capítulo acontece isso, ele tenta agrupar meio por temas os capítulos, mas tem coisa que ele repete. E o Hans Kelsey, ele domina muito o livro, ele sabe as passagens, o trecho é muito, muito grifado, e fica bom, dá pra você entender, achando, se não escrevesse tão bem, você, outra pessoa, ele ia escrever e ia ficar meio estranho, talvez ia faltar lacunas e tal, não, ele conseguiu realmente desenvolver, não tinha nenhuma dificuldade, eu li e falei, ok, e tal, se eu fizesse maior intensidade de decorar tudo e falar pra vocês, que eu estou fazendo um mafamento mais geral, você ia conseguir com tranquilidade. Mas aí nessa página, 70 e 71, o que acontece? Aí essas discussões que eu proponho sempre aqui nos vídeos. O primeiro aqui, vou até mostrar, tem esses parágrafos aqui que são as citações do livro do Dante, que tem o português e o latim e o vice-versa. Isso aqui eu não entendi o porquê, agora que vai ser a ideia. Às vezes o latim está em cima, às vezes o português está embaixo. Eu acho que tem um motivo por causa do parágrafo aqui, aí é mais interessante trocar a sequência, uma coisa que talvez o Hans Kelsey fez, o pessoal, aqui na tradução, mantê-lo. Mas assim, não há dificuldade na tradução, porque acontece, aí tem uma conclusão, ah, tal coisa aqui do Estado, governar, eu li a passagem, não tem nada a ver isso aqui. Alguma coisa nesse, pra frente ou pra trás desse pedaço que o Hans Kelsey achou. Tudo bem, acontece, o importante é o Hans Kelsey, você está defendendo que o Dante, tem tal explicação, está aqui o parágrafo, eu anotei aqui, conclusão do Kelsey sobre o Dante, perfeito, está aqui o topo. Aí nessa mesma página, logo depois tem a segunda, eu já achei, nossa, um pouco mais claro, ok, legal. E aí a terceira é super clara, exatamente a ideia aqui que encaixa certinho a conclusão do parágrafo com a citação do livro do Dante. Eu falei, nossa, que interessante, e aí Lúcia, então essas características, essas intensidades, aconteceram ao longo do livro, só que de um jeito muito bom, eu poderia criticar, teve alguns outros livros que aconteceram de um jeito mais negativo, que tiveram, atrapalhar um pouco a experiência, essa experiência de leitura ou de futuro estudo, já que eu faço uma leitura inicial, eu faço a leitura do livro todo, a primeira, na verdade, eu faço a leitura com, grifando o que já é, somando, se não me engano, a primeira com a terceira etapa, um pouco da primeira, a primeira etapa, com a segunda, a terceira etapa, que é do Como Ler Livro do Martin Adler, que também tem uns resenhos, está aqui no card e na descrição um material sobre isso também. Aí eu fui anotando, as páginas, conclusão do Dante, o que é isso, o funcionamento, a antiguidade, o Império Romano, influência do Aristóteles, a influência do Tomás de Aquino, teoria das duas espadas, ah, aqui várias passagens sobre o povo, qual é a participação do povo, a intensidade que ele tem, o que o povo faz, se o povo mantém o líder, o rei, e tal, o imperador, ou se o povo pode destituir o rei, o imperador, e tal, o quanto pode ter de religião, o papel do papo, se o papa pode tirar, se os nobres podem doar terra para a igreja ou vice-versa, então, são essas discussões aqui que no livro não está solto, mas eu acho que só ler o livro assim, eu falei, ué, está faltando algum outro livro aqui para dizer, olha, então eu fiz essa pesquisa e estou citando o Kelsen para atender esse ponto aqui. Eu não sei se só para explicar o Dante ou alguma coisa da Idade Média especificamente, mas aqui, o Kelsen falou, quero analisar o Dante, ele analisou, está as conclusões aqui, então eu acho que ele cumpriu o papel dele, a proposta, os objetivos do livro. Mas eu acho que é isso, no modo geral, é essa a ideia, tem todas as ideias do Dante, não tem muita citação da Divina Comédia, claro, tem a citação assim, ah, ele morava lá na Itália, e então a situação política da Itália que eu comentei no começo do vídeo, tem influência nas ideias dele e também aparece na Divina Comédia, mas o foco aqui são os outros livros, se eu não me engano, é o Monarquia, mas acho que é isso, é um livro cinco estrelas, que é um produto muito bom, ele atende, então se você ver a sinopse, mais a minha resenha, fala, nossa, eu quero ler esse tema, ou vou utilizar na minha pesquisa, acho que vai valer muito a pena a leitura, vai ser rápido de você ler e utilizar, ele tem uma estrutura um pouco de tese, algumas conclusões, então você pode usar como referencial teórico, ou um dos referenciais teóricos também do seu artigo, ou TCC, mestrado, doutorado, acho que vai ser fácil, não deve ter grandes dificuldades para o seu orientador autorizar, aprovar, usar como um dos referenciais também. Então, chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal, isso é muito importante, lembrando que tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, o botão de valeu, então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.